Depois deste momento de grande impacto social, vamos então conhecer o vencedor. Como viram, foram três projetos muito interessantes, todos os três com alguma dimensão social. Foi difícil a decisão do júri. Vamos então conhecer. Estão preparados? Book Street Art. Eu não preparei nada no meu portuñol, mas um português, um angolano, um alemão, um alemão, um alemão, um alemão. Um alemão, um colombiano, acredita em Portugal. Então, vocês também têm que acreditar. Este país está cheio de empreendedores, está cheio de oportunidades, além das praias, do verão. Portugal é um país muito bonito e nós queremos ficar. Nós começamos cá, vamos ficar, vamos crescer isto, vamos levar outros países e vamos sempre levar o nome de Portugal em alto. Muito obrigado. 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 Obrigado.